Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bem? Tudo bom com vocês? Fala aí ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Raleco. Então galera, resolvi trazer um vídeo agora à noite, um vídeo diferente do que eu tô acostumado a fazer, porque eu me senti na obrigação de trazer esse vídeo meio que pra dar uma satisfação pra vocês, que são meus inscritos, e de certa forma fazer um desabafo também. O canal, ele vem numa exponencial, num crescente muito grande, cara, muito grande. Então a gente tá chegando, se Deus quiser, daqui a pouco a 20k, 20 mil inscritos, e provavelmente vai subir mais e mais eu dando continuidade ao trabalho aqui no canal. Só que tem aparecido muita gente reclamando, algumas críticas, que é normal, eu não vou achar ruim com vocês, a não ser que venha com palavra de baixo, calma, você pode ter certeza que você vai ser excluído do canal e que seu comentário vai ser apagado. Tirando isso, críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Mas aí o que que pega, galera? Eu tô vendo que muita gente tem mandado, outro dia eu recebi do responsável lá pelo grupo do Blog Halé no Whatsapp, por sinal, o nome dele é Steinan, vou pedir ele pra comentar aqui, deixar nos comentários, pra quem quiser entrar nesse grupo do Whatsapp, pra ficar sabendo mais novidades sobre o canal também. Ele me falou que teve um cara que reclamou com ele lá, falando que eu não dava atenção, que eu só tava atrás de inscritos, que eu só tava mendigando likes, essas foram as palavras usadas. Só tenho um recado pra te dar, meu amigo. Primeiro, é uma troca de favores. A partir do momento que eu deixar de fazer vídeos pro canal, quem perde são vocês, lógico que vocês vão ter outras fontes, mas aqui é um dos poucos canais que ainda fala única e exclusivamente sobre o Xbox One, Xbox 360 e a plataforma da Microsoft, tirando as novidades também do mercado de tecnologia que outros blogs ou canais falam, mas aqui é um dos poucos que ainda fala. A partir do momento que eu deixar de fazer conteúdo pra vocês, quem perde, cara, sou eu e são vocês, então é uma troca de favores. Eu trago conteúdo e vocês me retribuem, como forma de agradecimento, um like e a divulgação do canal. E eu nunca fui, embora... Pra vocês terem ideia aí, tem canal que joga baixo pra conseguir like, pra conseguir inscritos. Não, cara, a única coisa que eu peço pra vocês, por ser um canal pequeno, mas nem tão pequeno, é que me ajudem a divulgar o canal, né? Porque senão as outras pessoas não ficam conhecendo, a não ser que boa parte delas passe por aqui do nada, ah, tô procurando alguma coisa sobre o Xbox One. E é sempre assim, galera, vocês podem ter certeza, que 90% das pessoas que compraram o Xbox One vieram até o meu canal, acharam. Porque tem vídeo meu no Xbox One, do Xbox One, ensinando tutoriais, passando de 200, 300 mil visualizações. Então acaba que ele aparece pra galera. Então tirando isso, cara, as pessoas passam esporadicamente e eu preciso da divulgação de vocês. Outra coisa, os haters do canal. Aprendam uma coisa na vida de vocês. Eu tenho 32 anos, tem muita galera de 12, 13, 15, 20, 30 anos que me segue, que ninguém chuta cachorro morto. Isso serve pra você que tem canal também no YouTube. A partir do momento, cara, que seu canal tá crescendo e apareceu os haters, você pode ter certeza, ou os dislikes, você pode ter certeza que você tá no caminho certo, cara. A não ser que seu conteúdo seja muito ruim mesmo, aí não tem jeito. Mas você tá fazendo um trabalho bacana, em que os likes são maiores que os dislikes, você pode despreocupar, cara, que você tá indo no caminho certo. Outra coisa, galera, eu não consigo, é humanamente impossível responder os 4 mil amigos na live, fora os seguidores, 4 mil amigos que eu tenho, que eu adicionei. Fora os seguidores, entendeu? Não, não tem, é impossível. Volta e meia tem gente pedindo pra me adicionar, eu não consigo, falando que a lista tá cheia. Outra coisa, no YouTube, graças a Deus, são muitos comentários. Mas vocês veem que sempre que eu posso, eu tô respondendo. Tem gente que me manda e-mail, galera, o e-mail blogralé.com é somente pra assuntos comerciais. Somente para assuntos comerciais. Eu vou responder vocês pelo Facebook, que é o blogralé. Então, se você tem Facebook, quer me seguir, quer trocar uma ideia comigo por mensagem, cara, eu tento responder o máximo possível. Quer responder? Quer que eu te responda? Aliás, me manda mensagem lá no Snapchat Blogralé. É um canal que é muito mais prático pra mim também. Eu aperto lá, mando uma mensagem de voz pra galera, falando, ah, você precisa fazer isso, isso e isso. Então, se você não me segue no Snapchat Blogralé. E o Twitter, que é um canal que volta e meia eu tô participando ativamente, arroba Blogralé também, né? Eu respondo a galera. Então, não tem como eu responder todo mundo. Tem gente que manda assim, pô, Léo, te mandei uma mensagem sem nem me responder. Obrigado, viu? Achei que você fosse diferente dos outros YouTubers. Galera, imagina o BRKS Edu respondendo os 4 milhões de inscritos deles, galera. Se pra mim com 18 mil tá difícil. Imagina o cara com 4 milhões. Outra coisa, muita gente reclamando das lives que eu faço. As pessoas são sempre as mesmas que entram no grupo. Primeiro, todo mundo faz isso. David Jones, se você entrar nas lives dele, tá sempre lá o irmão dele, o 3K, essa galera toda que faz parte do grupo de amizade deles. Eu não tô falando só do Xbox One. Eu tô falando do grupo ativo de amizades e que joga com eles, galera. Tirando isso, o cara não sai chamando o inscrito aleatoriamente. A não ser que eu concordo com a sugestão. Léo, qualquer dia faz uma live de GTA e abre o grupo. Abre o grupo não. Abre a partida pra todo mundo entrar, porque cabe muito mais gente. Se eu concordo, eu aceitei a sugestão. Tirando isso, galera, eu tenho que chamar primeiro os mais importantes pro meu canal. Que, por exemplo, é o Vitor Bárbaro. Que me acompanha desde o início, desde acho que 2 mil inscritos. Ele me segue no canal e me ajuda também nas lives a moderar os comentários. O Lucas, tem então infinidade de gente, né? E a não ser parceiros também, por exemplo, o Leonardo Gaeta, que fez o compartilhamento de contas pra eu baixar o Code Black Ops 1 e o Rainbow Six. Um parceiro também que apareceu no canal, que foi o Luan, que vai compartilhar o Overwatch comigo. Então, assim, tirando essas pessoas, eu tenho que abrir esporadicamente o grupo. E outra coisa, eu já tive problema de direito autoral com o grupo, galera. Relacionado ao grupo. Eu abri o grupo lá, deixei lá, né? De repente, eu escuto lá... E aí, entra um carinha cantando um funk lá. E o que acontece? Passou os 30 segundos e eu tomei ferro, cara. Eu tomei strike do YouTube, então eu não quero que isso aconteça. Então, eu passei a selecionar as pessoas pra entrar e abrir o grupo esporadicamente. Tirando isso, galera, eu peço que vocês tenham muita paciência e calma pra responder o comentário de vocês, que realmente está corrido mesmo. Tirando o meu trabalho, tirando a minha agenda de shows, que às vezes vai quinta, sexta, sábado e domingo. E tirando a faculdade que eu tô terminando. Então, vocês podem ter certeza. Pra eu estar parando pra fazer um vídeo pra vocês, é que o tempo tá curto e eu tenho que fazer isso em menos de uma hora, senão eu não consigo trazer conteúdo e novidades pra vocês. Então, espero que vocês tenham a consideração de atender o meu pedido aí, entender. Espero que vocês me entendam mesmo. E se continuar desse jeito, galera, eu vou parar com o canal. E eu não quero. Pra vocês terem ideia, eu não ganho suficiente ainda pra viver só do YouTube. Então, a partir do momento que eu quiser parar com o YouTube, eu posso que eu tenha outros trabalhos. Mas eu faço isso pra ajudar vocês. Lembrem-se disso. Ajudar, trazer novidades. É um hobby que eu tenho. E daqui a pouco talvez vire um trabalho exclusivo e sério. Que continue, sei lá, depois de 100, 200 mil inscritos, que gere novas parcerias e por aí vai. Tirando isso, se eu terminar o canal, galera, muita gente sai perdendo. Porque eu tenho certeza que vários de vocês chegam da aula e entram lá no YouTube pra ver se tem vídeo no meu canal. Então, eu espero muito contar com a ajuda de vocês na divulgação do Blog Relé. Chega lá na aula de vocês, faculdade, que eu sei que tem gente que faz faculdade que me acompanha. Divulga o canal pros seus amigos. Se tá com dúvida no Xbox One, se alguém tá com dúvida, divulga pra eles, que assim vocês me ajudam bastante, beleza? Desculpem o desabafo, mas eu precisava trazer esse vídeo pra parar de gerar mal-estar da galera reclamando que eu não consigo responder. É só por causa disso, galera. Falta de tempo e muita gente mandando. Vocês têm ideia? Eu recebo mais de 200 mensagens na live todo dia, cara. Isso é muita, mas é muita coisa. Então, eu não consigo responder todo mundo ativamente. Mas espero que vocês entendam. Continue acompanhando o canal, que eu faço com muito carinho pra vocês. e me ajudem, claro, a divulgar o Blog Relé aí pra gente chegar aos 20 mil inscritos. Beleza? Então é isso. Moçada, aquele abraço. Fiquem com Deus. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você tem algum amigo, divulgue o canal do Blog Relé pra sua galera e já deixa esse like favorito aí pra me ajudar. Todas as minhas redes sociais estão aqui na lateral do vídeo pra vocês. e nessa lateral aqui. Aqui. Tá nessa lateral. E embaixo tem todos os meus contatos, inclusive o meu contato comercial, se você tiver alguma loja. Beleza? Então é isso, moçada. Fiquem com Deus. Aquele abraço e fui. Valeu, moçada.